Caracas são bonitos, caracas são bacanas Caracas são sacanas, caracas são dourados Caracas são modernos, caracas são diretos Caracas são tão claros, não gostam de dias nublados Caracas nascem bambas, caracas nascem craques Caracas têm sotaque, caracas são alegres Caracas são atentos, caracas são tão sexos Caracas são tão claros, não gostam de sinal fechado Caracas são bonitos, caracas são bacanas Caracas são sacanas, caracas são dourados Caracas são modernos, caracas são diretos Caracas são tão claros, não gostam de dias nublados Caracas Caracas nascem bambas, caracas nascem craques, caracas têm sotaque Caracas são alegres, caracas são atentos Caracas são tão sexos, caracas são tão claros Não gostam de sinal fechado Caracas são tão claros 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 E aí